Era uma tarde de outubro de 2017 quando o telescópio PN Star Rua S1, no Havaí, detectou um objeto estranho no céu. Os astrônomos ficaram intrigados com a aparência incomum do objeto e começaram a estudá-lo com mais atenção. O objeto foi posteriormente identificado como um objeto interestelar que havia entrado em nosso sistema solar vindo de outra estrela. Ele recebeu o nome de Oumuamua, que significa mensageiro de longe em havaiano, em homenagem a sua origem interestelar. E é sobre esse objeto misterioso que iremos falar hoje. Que tal nos ajudar inscrevendo-se em nosso canal e deixando seu like para essa informação chegar em mais pessoas. Oumuamua. Oumuamua é um objeto interestelar que foi descoberto em outubro de 2017, viajando através do sistema solar. É considerado o primeiro objeto detectado em nosso sistema solar que se originou fora dele. Um peregrino galáctico, vindo de tão longe, em uma velocidade constante, passando diante de nossos olhos de vidro apontados aos céus. Oumuamua é um objeto alongado e estreito, com cerca de 800 metros de comprimento por 80 metros de largura, e tem uma aparência incomum, o que o tornou alvo de muita atenção e especulação. Alguns cientistas propuseram que ele poderia ser uma nave alienígena, mas essa hipótese não foi comprovada e é amplamente rejeitada pela comunidade científica. Acreditam que oumuamua possa ser um fragmento de um objeto maior que se formou em torno de outra estrela e foi ejetado de seu sistema. Sua aparência incomum pode ser o resultado de sua longa viagem pelo espaço interestelar, que o expôs a altas temperaturas e radiação cósmica, além de possíveis colisões com outros objetos. Aumento na velocidade. Oumuamua apresentou um aumento de velocidade inesperado enquanto passava pelo sistema solar, o que intrigou ainda mais os cientistas. O aumento de velocidade foi medido pela aceleração não gravitacional, que é uma força extra que não pode ser explicada apenas pela atração gravitacional do Sol. Existem várias hipóteses para explicar essa aceleração, incluindo a sublimação de gases de sua superfície, que poderia agir como um tipo de propulsor, empurrando o objeto para longe do Sol. Outra possibilidade é que oumuamua tenha sido empurrado pela pressão da luz solar, um fenômeno conhecido como vela solar. No entanto, nenhuma das hipóteses propostas foi comprovada até agora, e a natureza exata da aceleração doumuamua ainda é objeto de debate na comunidade científica. As hipóteses sobre ser uma nave espacial. Uma das hipóteses mais controversas e discutidas sobre oumuamua é que ele poderia ser uma nave alienígena. Essa hipótese foi proposta por um grupo de cientistas de Harvard em um artigo publicado em 2018. Os autores do estudo sugeriram que oumuamua poderia ser uma sonda ou nave espacial que foi enviada por uma civilização alienígena para explorar outras estrelas e planetas. Eles argumentaram que a forma em comum do objeto, seu movimento errático e sua aceleração não gravitacional poderiam ser explicados por uma tecnologia avançada, como a propulsão a laser ou vela solar. No entanto, a hipótese da nave alienígena não foi bem recebida pela maioria da comunidade científica, que apontou várias falhas e inconsistências na argumentação. Além disso, não há evidências sólidas que comprovem a existência de vida extraterrestre ou que oumuamua seja de origem artificial. Portanto, embora a hipótese da nave alienígena seja fascinante e atraente, é importante lembrar que a ciência requer evidências empíricas e sólidas para validar uma teoria ou hipótese. Até agora, a maioria dos cientistas acredita que o umuamua é um objeto natural, provavelmente um fragmento de um sistema planetário distante. Como ele foi descoberto? Oumuamua foi descoberto usando telescópios profissionais, e não pode ser visto a olho nu. Ele foi detectado pela primeira vez pelo telescópio PN Star da rua S1, localizado no Havaí, em 19 de outubro de 2017. Desde então, ele tem sido monitorado por diversos observatórios em todo o mundo, mas sempre com o auxílio de instrumentos de observação. O objeto é relativamente pequeno e escuro, e sua distância do sol e da terra também dificulta sua visualização a olho nu. Além disso, ele se move rapidamente em relação ao fundo estelar, o que torna ainda mais difícil para um observador sem equipamento especializado detectá-lo. Portanto, oumuamua é um objeto que só pode ser visto através de telescópios profissionais, e mesmo assim, ele apresenta um desafio significativo para os astrônomos, devido às suas características únicas e incomuns. Atualmente ele ainda está em nosso sistema solar? Não, atualmente oumuamua não está mais em nosso sistema solar e, portanto, não pode ser visto por telescópios terrestres. Ele viajou rapidamente em direção ao espaço interestelar e agora está muito distante de nós. O objeto foi monitorado por vários telescópios profissionais enquanto estava passando pelo nosso sistema solar, permitindo que os cientistas coletassem muitos dados sobre ele. No entanto, desde que ele deixou nosso sistema solar, não houve mais observações diretas dele. Embora os astrônomos não possam mais ver oumuamua, ainda há muito a aprender com as informações que foram coletadas durante sua breve passagem pelo nosso sistema solar. Os dados continuam sendo analisados e estudados para entender melhor a origem, composição e características deste objeto interestelar único. O que acharam de saber sobre sobre esse objeto misterioso? Comentem aqui embaixo, vamos responder todos vocês e deixar corações. Esperamos te ver nos próximos vídeos. Até mais!